E é isso pessoal, última hora online, programa de TV no Ritmo com você ainda aqui na Feijoada, né, da Banda dos Amigos E agora com o querido Rafael Leandro da ANB Que maravilha, além da feijoada, aniversário do nosso querido amigo Fabinho, né, feijoada maravilhosa Eu juro em português, meu amigo, Robson aí, meu irmão, Fabinho é mais do que um irmão meu Um parceiro, né, da política, da vida Eu não poderia deixar de vir o aniversário do meu irmão, tá Com esse além de feijoada aqui na Barra da Tijuca não tem nada melhor E por o ação também, né, já viu aí, né, já conhece que tem a Chagas, tem o nosso, também o rei Ih, rapaz, e tem, ó, tá vendo aí o pagodão com os ribeiros aí, ó O Fabinho é um ícone da Barra da Tijuca, presidente da Banda da Barra, né, sempre dos melhores hits, melhores eventos O Fabinho tá envolvido, então, é evento do Fabinho, tem tudo Então, é sucesso sempre, eu não poderia deixar de vir primeiro pra honrar o amigo, assim como você, né, que tá aqui também Jornal de Mora, pra honrar o amigo, mas também, além de honrar o amigo, é prestigiar mais um ano de vida Porque hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo, a gente tem a tarde onde completar mais um ano Não é pra qualquer um, então, nada melhor do que prestigiar por mais um ano de vida que ele tá fazendo, meu Perfeito, e, ó, Rafael, agora ainda vem aí 2024, o que que vem com a ANB aí, a novidade, pode dar algum spoiler? Então, é, a gente realmente vai fazer algumas mudanças pra esse ano agora, que vai se iniciar 2024 Umas filiais novas, né, é um projeto muito grande, outro, relacionado à mídia também Está envolvendo, vai ser envolvido nas nossas ações sociais, assim, tem muitas coisas que realmente dependem de outras questões Acho que já posso adiantar que 2024 a ANB realmente vai estar numa proporção muito maior a nível mídia televisiva Então, assim, principalmente com a ajuda que o DR1, Última Hora, Jornal D, o Ex, tem outros jornais que tem nos dados, né Como também o Tribunal da Empresa, e muitos outros jornais, a gente agora vai vir também com esse apoio da mídia televisiva Pra algumas ações sociais nossos, então, esse é um projeto que vai iniciar, se nos permitir, nesse próximo ano E o pessoal que é, os nossos telespectadores que ainda não conhecem a ANB Pra rede social, o site, passa aqui pra gente ANB.Nacional, ANB.Nacional, uma associação pra empresários, empreendedores, profissional liberal É isso aí, obrigado a todos É isso, Última Hora, Vem!